Olá! É sempre bom, né? Meditarmos na Palavra do Senhor. Tudo bem com você? Você já se atualizou com as notícias diárias? Muitos pela manhã já correm para o Twitter para verem os assuntos mais comentados no dia. Não é verdade? Já imaginou se um dia você acordasse e tivesse no top 1 mundial a hashtag Deus? Você ficaria impressionado? Acharia isso comum? É Deus um assunto que as pessoas tratam diariamente? Queria que você prestasse atenção no texto que eu separei para nós hoje. Em Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 7. Ouve, Israel! O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor de teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esta foi uma orientação clara dada por Deus a Moisés. Um conselho de Deus. Conselho este dado ao povo de Israel para que eles falassem de Deus. Falar de Deus deveria ser algo diário, natural, prazeroso. Falar sobre Deus, às vezes, parece ser algo do passado, né? Algo que entra, às vezes, em aspas. Às vezes, até que estraga a conversa. Mas, na verdade, falar de Deus é positivo. Deus, Ele se encaixa em todos os assuntos. Afinal de contas, Ele é o Criador de todas as coisas. Falar de Deus também nos lembra de que todos nós, desde o início, precisamos ter sabedoria em nossas escolhas. Muitas vezes, a conexão feita com os assuntos de Deus são levadas a coisas do passado. Quando, na realidade, quando, na verdade, política, atualidades, modernidades, assuntos dessa semana, entre outras coisas, poderiam e deveriam ser discutidas à luz do que se pensa na palavra de Deus. À luz do que Deus fala em Sua palavra. Como não pode ser positivo para uma criança, por exemplo, ouvir o que os seus pais têm a dizer sobre os seus assuntos? Da mesma forma, nosso Deus, como um pai amoroso que é, também se preocupa e tem sua opinião própria sobre as questões do homem, sobre os nossos assuntos diários. Na palavra, você vai encontrar resposta para todas as temáticas. Voltando ao que eu disse há pouco, eu creio que se a hashtag Deus fosse a mais usada e a opinião dEle fosse levada em conta, fosse considerada nas discussões que nós temos, nós teríamos menos dificuldades em resolver tantos problemas que afetam a nossa sociedade. Hoje estamos vivendo momentos difíceis, mas com certeza o nosso Deus se apressaria em mostrar para nós um norte, um caminho, se nós ouvíssemos mais o que Ele tem a dizer. Por isso que, ainda que alguns duvidem da existência de Deus ou neguem a inspiração desse livro, que seja o seu hábito diário ouvir aqui o que o Senhor tem a nos dizer. E uma vez conhecendo a vontade do Senhor, estaremos prontos para o nosso dia a dia. Vamos pedir sabedoria hoje para agirmos assim? Pai querido, tantas vezes gostamos de nos informar sobre tantos assuntos que nos rodeiam, mas muitas vezes não sabemos a Tua opinião sobre os mesmos. Por isso, dá-nos hoje a sabedoria para buscarmos em Teu livro as diretrizes para a nossa vida. E nos ajude a escolher com prudência. É a nossa oração. Em nome e por amor de Jesus. Amém.